Procura alguém com quem possa dividir Essa cor que me morra e quer me destruir Eu fui fúbido nesse amor sem erro Procuro luz contigo, sei que não mereço Fazendo o seu amor que eu lhe entendo Tanto tempo esquecer Se me lembro, faz o erro Quando traz aqui você Se senta de meu lado E ainda está sozinha no seu estado Assim nesse dia eu tenho que reagir Procura e superiores e medir Dessa pregiva que me desistir Porque hoje é só de lutar Vamos deixar de amar Hoje é só de lutar Vou cantar E isso Não sei mais Como a paz Hoje é só de lutar Vou cantar Hoje é só de lutar Vamos tremendo Comuitando